O primeiro presente de Natal O anjo Gabriel disse a Maria Você terá um filho Como? Perguntou Maria Eu não sou casada O Espírito Santo de Deus Virá sobre você O bebê será filho de Deus Maria acreditou nele Maria era noiva de José Mas ele não acreditou na história dela Então o anjo o visitou também Maria não está mentindo O bebê dela será o filho de Deus Seu nome será Jesus Assim José casou-se com Maria Muitos meses se passaram Então eles viajaram para Belém A cidade natal de José Por ordem do governo Depois daquela longa viagem Chegou a hora do bebê nascer Quem contou a Maria Que ela teria um filho Mas todas as pousadas de Belém Estavam cheias Por isso O filho de Deus Nasceu numa estrebaria Envolto em panos E deitado numa cama de palha Deram a ele o nome de Jesus Naquela noite Um anjo apareceu a alguns pastores Nas montanhas Perto de Belém Boas notícias Disse o anjo Nasceu o salvador Ele está em Belém Deitado numa manjedoura Deitado numa manjedoura De repente Mais anjos apareceram Eram tantos Que encheram o céu Glória a Deus Nas alturas Eles cantavam E paz para todos Os que lhe querem bem Quando os anjos se foram Os pastores correram para Belém Eles encontraram o bebê O seu salvador Deitado sobre a palha Exatamente Como o anjo havia dito Depois de verem Jesus Os pastores atravessaram a cidade Eles estavam muito animados Contaram a todo mundo O que havia acontecido E louvaram a Deus Por tudo o que ele fez E o que ele fez Porque ele fez Vériren Que a iguna Depois que os pastores viram Jesus, foram em silêncio para casa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O primeiro presente de Natal. O primeiro presente de Natal. O primeiro presente de Natal.